Um casal de passos, eles morreram afogados ontem numa cachoeira, é isso? Isso, Paulo, muito triste, né? Também fica aí nosso pesar, a família e todos os amigos também. Um casal de passos, que inclusive trabalhavam na Santa Casa de Passos, que estava passando o final de semana em São Sebastião, no Glória, e infelizmente acabou falecendo. O moço se afogou, Paulo, e a namorada do rapaz foi ajudar ele e também acabou se afogando. Eles foram encontrados, corpo reconhecido e enviado para passos. A Santa Casa emitiu uma nota de pesar, né? Informando aí o falecimento dos dois. Eles eram funcionários da Santa Casa de Passos. Funcionários da Santa Casa. Muito triste a situação, eles acabaram falecendo ali no poço da Cascatinha, né? Cachoeira Cascatinha aqui, tão famosa, tão frequentada aqui por todos nós aqui da nossa região, né? Quem nos acompanha por imagem pode ver a nota de pesar aí da Santa Casa de Misericórdia de Passos. O Gabriel Antônio Barbosa Oliveira e a Mel Carvalho do Carmo, os dois trabalhavam lá na Santa Casa. O Gabriel era técnico em farmácia e a Mel trabalhava na hotelaria do hospital, né? Acho bacana reforçar, Paulo, pedir para as pessoas terem cuidado, inclusive nessas épocas de chuvas, com cachoeiras aí, rios, porque coincidentemente com o aumento do nível do lago, já também a incidência de cabeça d'água, né? Então é muito perigoso aí, sempre estar atento ali, como noticiamos aqui, mudou a coloração da água, galhos e qualquer sinal de chuva, sair imediatamente do local para evitar aí riscos e acidentes que podem ser fatais. Com certeza, João.